Então, hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Memórias de um Sargento de Milícias. É um livro que foi escrito pelo Manuel Antônio de Almeida, no século XIX, e é considerado como o primeiro romance malandro, que aborda o personagem e o tipo do malandro. Vou fazer um pequeno resumo da história. A história começa com dois portugueses que estão vindo para o Brasil. Um se chama Leonardo Pataca, que é um meirinho. Meirinho, na época, era uma espécie de oficial de justiça. E ele se relaciona com uma mulher chamada Maria das Hortaliças, que ela vendia hortaliças lá em Portugal. E o nome que se dava a essa profissão dela era Saloia. Aí os dois se conhecem no navio que estava vindo para o Brasil. E aí eles se relacionam e daí eles têm um filho que se chama também Leonardo, mesmo nome do pai, né? E esse filho nasce no Brasil. Só que a Maria das Hortaliças, ela era muito infiel. E aí o cara, o Leonardo Pataca, ele descobre a traição e separa dela. Aí rola uma briga de casal, né? Tem até uma cena meio pesada de violência doméstica. E aí ela decide abandonar a casa, abandona o marido e o filho, e volta para Portugal com o capitão de um navio. que ela se relaciona com ele, é um dos amantes dela. E o pai, ele decide também não ficar com o filho. Ele fica desgostoso e aí abandona o menino. Então o menino passa a ser criado pelo padrinho, que é um barbeiro, e também pela madrinha, que assim, não chega a criar ele, mas ela está sempre ali amparando ele. Então esse menino, que é o personagem principal da história, ele é um menino que foi abandonado pelos pais e é criado pelo padrinho. E assim, a história vai contando a vida dele desde o nascimento, né? E o crescimento dele. Ele, durante a infância, era um menino travesso, não gostava de estudar, não queria saber de nada da vida, gostava de fazer travessuras. Era um menino, assim, meio endiabrado mesmo, né? E ele vai crescendo e o padrinho, ele tenta colocar, esse padrinho, o barbeiro, tenta encaixar ele em várias profissões, só que nenhuma serve para ele, nenhuma ele deslancha. Primeiro ele pensa em colocar o menino para ser padre, só que o menino não queria saber de estudar, mal aprendeu a ler direito. E ele chegou a ser coroinha, só que ele, na igreja, ele só fazia travessuras também, junto com o colega dele. E depois ele pensa em fazer o menino ser um doutor, fazer uma... estudar direito, né? Só que o menino também não dá certo para estudo. E assim, o Leonardo cresce sem nenhuma profissão, sem nenhum estudo, assim, que vai encaixar ele em alguma profissão de mais status. E também não procura nem seguir a própria profissão do padrinho, que é de barbeiro, né? Então ele vira um vadio, como eram chamados as pessoas, os homens, né? Que não exerciam nenhuma profissão. Daí vem a ideia do malandro, né? E aí, assim que ele cresce, ele conhece uma moça por quem ele se apaixona, né? Primeiro ele achava a moça muito feia, mas, assim, do nada, num evento em que estava tendo fogo de artifício, ele... É uma cena até interessante, em que ele desperta, assim, para a paixão por essa moça, aí passa a não achar mais ela feia. Só que ele tem que disputar o amor dela com um homem chamado José Manuel, que é muito esperto, muito inteligente, que ele arma para conseguir casar com essa moça, né? Ele acaba casando com ela, e o Leonardo não consegue casar de primeira, né? E aí o Leonardo, ele passa a ser perseguido por um major chamado Vidigal, que é um personagem muito importante na obra, que ele aparece bastante. E esse major, ele persegue os vadios da cidade, né? Aqueles homens que não tinham nenhuma profissão. E o Leonardo era um deles. Aí, para poder escapar das garras do major, a madrinha do Leonardo, ela consegue um trabalho para ele no... um depósito de mantimentos do rei. Que agora eu me esqueci o nome, o nome que se dava a esse estabelecimento. Só que o Leonardo, ele começa bem, né? Nesse trabalho, só que ele acaba cometendo um erro, uma gafe, né? Digamos, porque ele meio que se apaixona, né? Um pouquinho, por uma mulher que morava lá nesse lugar, nesse depósito de mantimentos do rei. E ela era casada com um Brutamontes, né? Digamos, podemos dizer assim. Que era um cara que ele é descrito na obra como um homem meio bruto, grandalhão, e ele tinha o apelido de toma-largura, por causa desse aspecto dele, de ser grandalhão. Bem... Tinha um porte meio forte e tal, né? Um aspecto de Brutamontes, né? E aí o Leonardo, ele fica com pena dessa moça, que ele achava... Essa mulher dele, desse toma-largura, né? Desse Brutamontes, ele achava ela muito bonita, muito meiga, e ele ficava com pena dela ser casada com um cara tão grosseiro, né? Tão grosso e tal. Aí um dia ele vai levar a sopa pra ela, e aí ele acaba tomando a sopa junto com ela, dentro da casa dele, dela, né? Desse casal. Só que aí o marido aparece, pega eles no flagra, né? Só que eles não estavam fazendo nada demais, só estavam tomando uma sopa. Só que o homem, como era muito grosso, muito ciumento, né? Ele fica com raiva, o Leonardo foge, consegue escapar dessa, mas ele acaba sendo demitido desse lugar, que era o depósito de mantimentos do rei. Aí o Leonardo, ele fica sem emprego, então ele acaba ficando de novo sob as vistas do major, que tava doido pra capturar ele, né? E acontece um problema que o... o padrinho dele morre, né? O padrinho do Leonardo. Ele acaba morrendo, só que ele deixa uma herançazinha pra ele, então ele não fica desamparado. Só que como ele ainda era de menor, ele acaba tendo que voltar a morar com o pai dele. E nessa época o pai já estava casado com uma outra mulher, que era a filha da madrinha do Leonardo, e tinha tido uma filhinha, uma filha, se eu não me engano, com essa mulher já. Aí o Leonardo volta a morar com o pai dele, só que a madrasta dele, essa mulher, ela perturba muito o Leonardo, né? implica muito com ele. E ele acaba um dia discutindo com ela, aí o pai ameaça bater nele, e ele com medo do pai, foge de casa. Aí ele vai parar na casa de um... de um pessoal, que era conhecido de um amigo dele, um amigo dele que foi coroinha na igreja junto com ele. E aí ele acaba morando no templo junto com esse pessoal, né? Que eram duas mulheres que criavam seus filhos, e aí elas eram muito bondosas, acabaram abrigando o Leonardo também. E aí passa um tempinho, e o Leonardo acaba sendo capturado pelo Major, porque ele estava sem trabalho, virou um vadio, e aí ele acaba sendo capturado pelo Major, só que aí o Major, ele consegue escapar das garras do Major, só que o Major consegue capturar ele de novo, e quando captura ele de novo, decide transformar ele num soldado do Exército, porque achou que o Leonardo tinha potencial. E aí o Leonardo se torna um soldado do Exército, só que ele acaba cometendo de novo um erro, de novo pelo coração mole dele, né? Ele está num dia, num aniversário da irmãzinha dele, se eu não me engano, na casa do pai, e na festa, né? Tinha uma festa com várias pessoas, e aí tinha um vadio dentro da festa, que era uma espécie de comediante, que sempre participava das festas das pessoas, né? Para alegrar. E aí o Major, ele ordena que o Leonardo capture esse homem, só que o Leonardo fica com pena dele, e acaba ajudando ele a escapar da festa, sem ser pego pelo Major. Aí o Major descobre isso, e acaba prendendo o Leonardo, né? De novo. E dessa vez não ia ter perdão. Aí ele só consegue o perdão, quando a madrinha do Leonardo, ela pede ajuda para uma mulher que era amante do Major. E essa amante do Major, ela faz um acordo com o Major, de que ela aceitaria se juntar com ele, morar junto com ele, porque ele não podia casar os militares. Parece que, pelo que ficou entendido no livro, os militares não podiam se casar. Então, o Major, ele queria, como ele não podia se casar com essa mulher, ele pediu para, pelo menos, para ela morar junto com ele, né? Para eles ficarem, eu não sei qual a palavra seria melhor dizer, amancebados, talvez. E aí a mulher não aceitava isso, né? Só que, para ajudar o Leonardo, ela aceita com a condição de que ele solte o Leonardo e coloque o Leonardo para ser sargento da milícia. Porque o Leonardo, ele queria se casar com aquela mulher, aquela moça que ele tinha conhecido, né? Que antes ele achava feia, e depois ele passou a achá-la bonita e se apaixonou por ela. Que tinha conseguido, que tinha casado, né? Com o José Manuel. Só que o José Manuel, ele morre. O José Manuel morre. E ela fica viúva. Aí o Leonardo, ele fica querendo casar com ela, né? Dessa vez. Só que, para casar, ele não podia ser do exército. Ele, para ele poder casar, no mínimo, ele deveria ser das milícias. Porque o pessoal da milícia podia se casar, né? E aqui, milícia, não tem o sentido que tem hoje, que é aquele grupo paramilitar, assim, é ilegal. Não é a milícia, não no sentido ilegal, né? Aqui, a milícia, na época, ela era uma organização paramilitar que ajudava, auxiliava os militares, né? E aí, o major, para satisfazer o desejo dele de poder morar junto com a amante dele, ele aceita libertar o Leonardo e coloca ele na milícia. Aí, ele passa a ser o sargento, um sargento de milícia. Por isso, o nome da história, né? Memórias de um Sargento de Milícias. Engraçado que o título da história é um Memórias de um Sargento de Milícias, mas só que o Leonardo, o personagem principal, o protagonista, ele só vai se tornar um sargento de milícias no final, praticamente. Se eu não me engano, no penúltimo capítulo, que ele vira um sargento de milícias, né? E aí, depois que ele é liberto, né? E se transforma no sargento de milícias, ele consegue se casar com a moça de quem ele gostava. E aí, acaba a história. A história acaba com um final feliz, né? E assim termina. Ela é considerada uma história do romantismo, mas assim, eu e muitas outras pessoas, a gente consegue ver várias características do realismo nela, porque ela aborda muito a vida da população mais pobre da época. Ela é um romance que retrata fielmente, assim, a vida dos populares, né? Só que eu acredito que ela seja considerada uma obra romântica, porque tem, primeiro que tem um final feliz, e dificilmente uma obra realista tinha um final feliz. Eu não conheço nenhuma obra do realismo que tenha um final feliz. e também a forma como os personagens, eles se deixam levar pelos sentimentos é muito exacerbado, chega a ser ridículo, às vezes, em algumas situações, chega a ser um pouco fora da realidade. Por exemplo, a morte do José Manuel, que ele morreu justamente quando o Leonardo poderia se casar com a mulher, né? Que ele queria se casar. Foi uma coisa muito, assim, fora da realidade, né? Foi muito, assim, uma coincidência muito grande. Então, é bem, assim, tem umas situações que são bem, assim, bem... que fogem mesmo da realidade, né? Diferente de um livro mais realista em que tenta retratar bem, fielmente, como seria uma vida, né? E as emoções dos personagens também de uma forma muito exacerbada. O padrinho, ele é muito afeiçoado ao enteado dele, né? Ao afilhado dele. É muito afeiçoado. A madrinha também, parece que é a própria mãe dele, sabe? E o Major também, às vezes em que ele perdoou o Leonardo, parece meio fora da realidade, né? Ele perdoar, assim, fora da lei, né? De uma maneira tão ingênua. E a forma como ele... como o Leonardo passa a perna dele também chega a ser meio ridículo, assim, né? E, assim, o que eu gostei muito... As coisas que eu gostei no livro é que ele tem muitas passagens engraçadas. Ele é bem cômico. A forma com que ele transcreve as falas dos personagens parece que é bem real, assim, de como os populares falavam, né? Naquela época. A gente tem um linguajar mais popular. Eu acho isso interessante também. É uma obra que não aborda como a maioria das obras da época abordavam as camadas mais altas da sociedade. Essa aqui, ela... Os personagens... Quase todos eles são personagens das camadas mais populares, das camadas mais baixas da sociedade. Então, é interessante pra... Pra gente ter uma ideia, né? Pra gente ter uma visão mais ampla de como era a sociedade da época. Não só da burguesia, das... Das pessoas mais ricas, mas também... Da maioria da população. Que eram os pobres, né? A gente tem até personagens que são negros libertos, pretos livres, né? Não são escravos. E é interessante a gente saber... A gente vê, né? A gente lê sobre e entender como... Como era a vida dessas pessoas. A gente também tem... Outros grupos... Outras etnias, como, por exemplo, os ciganos. No começo do livro, tem umas passagens em que se passam com os ciganos também. Que era um grupo que existia na sociedade, né? Em que a maioria dos livros nem sequer citava eles. E é uma obra, assim, que tem uma linguagem muito leve e muito fácil. Não tem muitas referências. Assim, você não vê muitas referências a outros autores, a outros... A situações históricas que dependeriam de uma pesquisa para entender sobre o que o autor estava falando, sabe? Então, é um livro bem fácil de ser lido. Essa edição aqui ainda tem várias notas explicativas. A edição da Ateliê Cultural. Essa editora, ela é associada com... Ela é ligada, né? Com a USP. Se eu não me engano, os editores, eles são pessoas... São professores, pesquisadores que atuam na URF ou se formaram na URF ou tem alguma ligação com a USP, na verdade. E tem também um texto crítico no começo dela com... até fragmentos da época. A gente tem aqui... Tem... figuras do jornal... Fotos, fotografias dos jornais da época. Dá pra ver aqui. E, além disso, no meio do... o texto do próprio... do próprio livro, da própria história, a gente tem também algumas... algumas... alguns desenhos que foram feitos por um artista pra essa edição da Ateliê Editorial. E... O único problema que eu achei, que eu encontrei, que eu não gostei dessa edição em específico é que a capa dela não é de boa qualidade, tanto que amassou, tá toda amassada já aqui, ó. Mas eu tenho um outro livro dessa editora que não tem esse problema, tá perfeito, o acabamento dele tá perfeito, é só esse aqui que teve esse problema, né? E tá descolando também um pouco a cola, assim, na borda. Mas ele parece que também foi encadernado com aquele... com aquele... com aquela costura, né? Tem uma encadernação que é feita com costura. Além da cola, tem essa costura também. E aqui, a parte com notas. Tem muitas notas. E no finalzinho tem uma parte com referências. Tem bastantes referências aqui que eles utilizaram. Aqui, bibliografia. Provavelmente foi a bibliografia que eles utilizaram pra... pra poder escrever as notas, escrever o texto crítico que tem no início do livro. Então, é isso. Aqui ficam as minhas considerações sobre essa obra que foi o único romance que o Manuel Antônio de Almeida escreveu ele, se eu não me engano, ele escrevia outros tipos de texto, né? Acho que... Não sei se poesia, crônica, mas romance, esse foi o único. E... É um texto muito... muito suave, assim. Interessante. Leve. Uma história leve. Que dá um... Passa um retrato... Um retrato bem fiel, assim, dos costumes da época, das camadas populares, na época. E... É uma leitura agradável, também, por ter bastantes... situações cômicas, né? Que eu acho que vai agradar. Agradaria bastante o público atual. A toa. A toa. A toa. E aí